Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e estamos no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a matéria, hoje do Banco Central, sobre o Banco Neon, que ele foi bloqueado para os correntistas, né? Os correntistas não vão poder usar a conta enquanto tiver com este problema que foi causado pelo Neon, controlado pelo próprio Neon. Então eu vou esclarecer para vocês algumas coisas que aconteceram e o que vai acontecer com os correntistas que deixaram o seu dinheiro lá na conta e estão aparecendo estas mensagens quando a gente acessa pelo aplicativo. Em caráter de urgência, eu fiz um vídeo aqui hoje para esclarecer para vocês tudo sobre o Neon. É sobre este assunto que iremos estar aqui no canal hoje. Pessoal, hoje, com a matéria que chegou de várias mídias sociais, aí eu fui tentar entrar na conta do Banco Neon e apareceu a seguinte mensagem para mim, esta que vocês estão vendo no vídeo junto comigo. Vamos ver então. Aviso de manutenção. Tudo beleza? Informamos que o aplicativo está temporariamente fora do ar para melhorias. Em breve a gente está de volta. Este é um dos bloqueios, tá? Aviso de manutenção. Tudo beleza? Informamos que o aplicativo está temporariamente fora do ar. Para melhorias. Em breve a gente está de volta. Aí mostra estes desenhos aí. Aviso de manutenção. Tudo beleza? E por aí vai sobre o Neon, tá certo? O UOL divulgou que Banco Central fecha Banco Neon por violação braço digital se mantém com restrição. Então, vamos entender aqui um pouquinho o que saiu na matéria da UOL sobre o Neon. O Banco Central encontrou graves violações e decretou, nesta sexta-feira, dia 4, liquidação extrajudicial do Banco Neon. Com isso, o banco encerra suas operações. O Neon é um banco comercial convencional de pequeno porte com 85 mil clientes, segundo o Banco Central. E apenas uma agência em Belo Horizonte, Minas Gerais. Segundo a agência de notícias, citando dados do Banco Central, este banco que teve liquidação decretada é dono de menos de 20% da Fintech. Neon, pagamento focado no público jovem, que oferece serviços como conta bancária, digital, cartão pré-pago e cartão de crédito. A Fintech afirma ter 600 mil clientes. A Neon, pagamento, no entanto, informou que possui uma participação muito pequena. O percentual não foi informado na operação. Da Neon, pagamento, são os sócios do banco e não instituição financeira. E essa fatia será removida. Acontece que o Banco Neon e a Neon Pagamentos tinham uma sociedade com o mesmo nome. E aí os sócios tiveram problemas, saiu fora, largou o Neon na mão, e o Neon não pode fazer operação de pagamentos sem essa parceria. E aí aconteceu esse bloqueio extrajudicial na conta do Neon, por violação. Então, quem tem dinheiro na conta do Neon, no meu caso eu tinha 25 reais apenas, ficou bloqueado até que eles reativem a conta, aí você tira o dinheiro e cancela a sua conta. Todo mundo vai perder dinheiro, tá? Não? Não. Porque por ser um banco, quem tinha dinheiro em investimento é garantido pelo fundo garantidor. Então, não se preocupe que não faliu, não aconteceu isso. Mas, a gente fica com um pé lá e um pé cá com medo dessa fintech, né? Principalmente que muitos, um pouco, uns dias antes, já começaram a cancelar suas contas pelo Neon. Aqui no nosso canal mesmo, vários inscritos já me mandando mensagem que estava cancelando a conta do Neon. Eu também seguiria o mesmo caminho. Assim que voltar o aplicativo funcionar, eu irei cancelar minha conta do Neon também, por ser um banco que a gente não tem, hoje no caso, confiança. Porque o Banco Central, ele mesmo, bloqueou o Neon, né? Vamos ver mais uma matéria. Aí o dono do Neon fala, é chato o banco parceiro fazer uma besteira dessa. Diz fundador da Neon Pagamentos sobre Banco Neon. Neon Pagamentos é uma coisa e Neon Banco é outra coisa, tá? Aí está a foto do dono, que é o Pedro Conrad, né? Fundador da Neon Pagamentos, que operava com o Banco Neon, que é o Rafael Conrad, tá? Então, vamos ver o que ele fala aqui na matéria. O fundador da fintech Neon Pagamentos, Pedro Conrad, lamentou nessa sexta-feira, dia 4, a decisão de ter adotado o mesmo nome do Banco Neon, instituição que usava para operar serviços financeiros, que sofreu liquidação extrajudicial do Banco Central mais cedo. Para manter contas de pagamento para seus clientes, a fintech precisava de uma parceria, de uma instituição financeira autorizada pelo Banco Central, tá? Então, foi isso que aconteceu. Um dos sócios caiu fora, né? Um dos sócios tiveram problema, e aí o Banco Central bloqueou o Banco Neon, fazendo com que todas as contas tivessem esse bloqueio. Nesse momento, ninguém consegue ter acesso ao aplicativo na data de hoje, que eu estou falando, é claro, tá? Se você ouvir o vídeo um outro dia que vai estar funcionando, você vai falar, ah, hoje eu estou conseguindo ligar. Logicamente, eu estou falando da data de hoje, que foi feito o bloqueio extrajudicial na conta do Neon, tá? Vou trazer a matéria para vocês, foi muitos pedidos aí no canal para falar para vocês do Banco Neon, e aqui eu estou falando para vocês desse banco aqui. Eu também já estarei encerrando minha conta, assim que ativar o aplicativo, eu serei um dos primeiros aí para bloquear a conta Neon, tá certo? Cancelar, na verdade. Esse foi o vídeo de hoje, referente esclarecendo, esse foi o vídeo esclarecendo sobre a conta do Banco Neon, bloqueado judicialmente pelo Banco Central. Hoje eu não posso deixar de mandar abraço para vocês, meus amigos do canal Alta Renda, porque foi vocês que pediram esses vídeos, quantidade de pessoas mandando mensagem, mandando e-mails, pedindo para que eu falasse desse bloqueio judicial, então eu quis trazer a matéria que saiu aí nas mídias, tem outras matérias mais, tá? Tem outras mais, mas eu quis trazer essas duas aí para que vocês entendessem o que aconteceu de verdade com o Banco Neon. Logo, logo eles vão desbloquear, nós vamos poder sacar nosso dinheiro de volta e aí vocês façam o que vocês quiserem fazer com essa conta do Banco Neon, tá certo? Não se preocupe, tá? O dinheiro vai ser liberado, não foi falido, não aconteceu nada disso. O dinheiro está lá, foi um bloqueio rapidamente que o Banco Central fez, eles têm que desbloquear para poder pegar nosso dinheiro e assim vai voltar à normalidade para a gente poder usar o nosso dinheiro novamente, tá certo? Quero agradecer a todos vocês do canal Alta Renda e esse foi o vídeo referente ao Neon. Até o próximo vídeo. Fique com Deus!